Pesca dinâmica. Oferecimento Búfalo. Nesta marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Panga. A embarcação que encara qualquer tipo de pescaria. Sun Fishing Lures. Iscas importadas e desenvolvidas para peixes encontrados no Brasil. Pensou em máquinas, ferramentas e equipamentos? Pensou em proposto? E daí, tudo bem com você? Comigo? Está ótimo! Estou indo pescar, preparando mais um programa Pesca Dinâmica para você. E hoje o nosso artista principal será o esperto lambari. Só que desta vez nós iremos capturar os lambaris da serra, da região de serra. O jaceraia, canivete e também o boca grande. E eventualmente pode entrar um lambari do rabo vermelho. Nós estamos em Tijucas do Sul, em uma das represas mais lindas do Brasil. A represa do Vossoroca. E hoje com novidades para vocês. A minha nova parceira de pesca. Uma embarcação muito confortável, estável e dá para você pescar em duas pessoas. É um barco pequeno, porém que causa muito conforto e confiança ao pescador. Você pode usar em represas, rios, baías e até mesmo sair em mar aberto. Porque ela tem o formato de um jet ski, mas é uma pequena lancha. Então é uma super novidade, é um barco que vai à minha assinatura. Então, se você quiser ver os lambaris de serra, quiser conhecer essa embarcação, quiser aprender a fazer o sagu, que é uma das melhores iscas para pescar lambaris e muito mais, fica aqui conosco. Nós vamos em uma cachoeira aqui perto, é um local muito conhecido. O pessoal pesca muito, inclusive pesca de barranco em cima da cachoeira. Eu vou apoiar próximo lá, tá? Então, de segura. Vamos lá. Sempre usar cordinha de segurança. Agora, deixa eu ver aqui no celular. Ih, 15 para as 10. Então, vamos começar a pescar 10 horas. E a minha intenção é pescar das 10 ao meio-dia. Então, esse é o local que nós iremos pescar. Eu pretendo também pegar uns bagas. Trouxe fígado, ouve, eu não sei se vai sair. A água está meio limpa, né? Cortei o fígado, pôr um pouquinho de fubá para desidratar e ficar firminho e deixar no sol. Então, isso é fígado de galinha. Já tem uma vara preparada aqui. Então, pescar com fígado, sem esse elástico, não tem jeito. Como você vê aqui pertinho, vamos jogar perto. Vara Kirin, 3,96 metros. Essa vara pesa apenas 53 gramas, gente. É muito leve. Tinha 15, Master Low. Vamos ver se está bem equilibradinho ou não. Opa, está aqui o bicho. Está aqui o primeiro peixe da pescaria. Ah, menino, o que veio? E é grandão, hein? O que é essa icanga? Não, lambari. Olha o tamanho do lambari, gente. Linda, hein? Aqui. Olha. Bocuda, hein? Baita do lambari. Olha lá, primeiro peixe do dia. Vai para foto. Então, eu vou guardar os lambaris só para contagem, para não espantar. Depois, até o final do programa, ou antes, eu vou contar e soltar. Trouxe o saburazinho aqui da Narciso. Olha lá. Vivinho. Sagu. Esse anzol pescoço de ganso aqui da Maruri. É o bicho para lambari. Olha. Levou. Mais um menino. Esse é o tamanho padrão daqui. Não são lambaris grandes, né? Olha, menininha. Dois. Pessoal, tem mania de esconder a ponta do anzol? Não precisa, gente. Só põe aqui, deixa a ponta aparecendo. Então, hoje, pesca de lambaris com embarcação nova do reino. O que vai é minha assinatura. O barco Speed está aqui, o bicho. Olha, olha. Ah, mais um menino. Está aqui, tamanho padrão. Então, agora, vamos falar pouco e vamos pescar mais, né? É, programa de pesca sem falar não é muito legal, né? Parece que biliscou na vara, olha lá, né? Mas o bagulho tem uma vantagem, ele pega sozinho. Mais um. Que gostoso que está isso aqui, gente. Esse é o lambari que eu vim pegar. Na realidade, isso aqui é o jaceraia, tá? Aquele outro que nós pegamos lá era o bucudo. Ou o canivete, né? Está me dando um baile esses lambari, gente. Será que eu vou ter que envenenar o azol? Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês o que é envenenar o azol. Você sabe o que é envenenar o azol? Não? Então, fique aqui conosco. Vocês vão ver que quando envenenar o azol vai pegar mais. Oferecimento Búfalo. Nesta marca, você pode confiar. Empresa 100% Brasil. O Natal está aí. Então, é época de você presentear quem você ama e os seus amigos. E nós estamos na Proposto. E a Proposto não trabalha só com artigos para postos de combustível. Também tem uma gama enorme de marcas e produtos para você presentear. Por exemplo, esse conjunto de vara mais molinete da Plusfiche a partir de R$ 59,90. Você quer um presente mais barato para o seu amigo secreto? Varas telescópicas hiperresistentes também da Plusfiche a partir de R$ 29,90. Agora, quer dar um presente de qualidade? O Renato vai falar qual super oferta tem hoje. Temos esta super rabeta com cabeça de força Búfalo por apenas R$ 1.579. E não para por aí, amigo. Este valor você consegue parcelar em todos os cartões em até 12 vezes sem acréscimo. E aqui na Proposto você encontra rabetas horizontais, verticais, lavadoras de alta pressão, vários modelos, caixas de pesca, caixas de ferramentas e ferramentas em geral. Qual é o endereço? Doutor Carvalho Chaves, número 534, no bairro Parolim. Ou no site proposto.com.br. Na loja virtual da Hobby você encontra os melhores artigos de pesca. Com milhares de produtos a apenas um clique de distância. Pode confiar, sua pescaria está garantida. Hobby Pesca pediu, chegou. Acesse pesca.com.br Oferecimento Panga, a embarcação que encara qualquer tipo de pescaria. Então vamos ensinar o que que é envenenar nós, ó. Simplesmente é você pegar a pontinha dele, ó, torcer para um dos lados. Aí ele escapa menos, porque conforme ele bater aqui ele já fica preso. Este aqui tem duas escas. De cá é massinha e da direita aqui é sagu. Este aqui é da Narciso, muito prático. Pode pôr na cintura. Vamos experimentar a massinha agora? Ah, tá. Aqui é o lixo. É lambari miúdo. Mais um menininho. Não vou matar os lambarii, não. Estou me pegando só para mostrar a quantidade de lambarii que eu vou pegar em duas horas de pescaria. Enquanto está briscando, você não ceda. Parou de briscar, daí você ceda. Opa, aumentou o tamanho. Mais um menino. Tá aqui o bicho. Olha lá, outro lambarizão. É outro daqueles cavalão, hein. Olha só, que lindo, hein. E ele tem dente, hein. É um dourado esse bucudo aqui. É bom quando pega um desse aí, viu. E se briga. Esse lambarii miúdo, o grande ele pega e leva com tudo. Como levou agora. Opa, o que é isso aí? Sabe que é lambari? Tá diferente. Ah, pegou pela barriga. Olha só o que tem de lambarii aqui embaixo, viu. Bem esguio. Que bonito, hein. Mais um. Olha, gente. Sagozinho tá matando a pau. Lambarii miúdo. Uma briga, hein. Então nós vamos ver o seguinte agora. Voltamos do comercial. Vamos para o nosso quadro Top Dicas. Que nós iremos ensinar a preparar o sagu. Você não sabe? Excelente isca para lambarias, hein. Top Dicas Pesca Dinâmica. Então vamos para o preparo dessa isca maravilhosa, o sagu. Uma xícara de sagu, de preferência tamanhos grandes, de boa marca. Vou precisar também de fubá, no caso aqui optei pelo amarelo. Uma peneira, um saco plástico, óleo e um litro d'água. Também é necessário que você tenha uma colher, uma colher de pau e uma colher normal de sopa para você acrescentar o azeite, o óleo, né. Já deixei a água fervendo, um litro de água, né. Que nós vamos precisar. Já acrescentei também meia colher de sopa de óleo. E agora nós vamos acrescentar o sagu. Mexendo. E vai deixando esquentar. Também aqui no lado, já tenho água quente para ir acrescentando. À medida que a água vai evaporando, você vai colocando lá. Até você achar o ponto do sagu. Vai aparecer um miolinho branco. Quando estiver bem pequenininho esse miolo, daí já está bom para você desligar o fogo e passar também na peneira, ok? Agora mais água, está quase grudando. Já está começando a formar o miolinho. Por que que a gente coloca o óleo? Para não grudar o sagu, ó. Daí você me pergunta, quanto tempo deixa ferver? Você vai fervendo, colocando água, até chegar nesse ponto aqui, ó. Que apareça essa bolinha branca no meio. Vamos desligar aqui. Com o pano. Daí você vem aqui, ó. Joga na peneira para tirar a água. Por que que a gente usa o azeite? Para não grudar muito no fundo. Mas gruda sempre um pouquinho gruda, ó. Tá? Daí você reserve. E de imediato, você joga água fria. E com uma colher, você vai mexendo, ó. Olha, está no ponto. Está lindo esse sagu, hein? Escorreu bem. O que que eu vou fazer? Você pode jogar um pouco aqui em cima para soltar. Ou pôr direto no saco. Vou jogar um pouquinho aqui. E vou mexer. E agora o grande segredo. E eu vou dar uma dica. Vocês saberão por que no final do programa. Use dois sacos plásticos, tá? Você assopra aqui, ó. Fecha. E agora sim, gente. A dança do sagu, ó. Ó. Chacoalha para cima, para baixo. Para que isso? Para soltar. Então, vai chacoalhando. A dança do sagu. Até você notar que ele está bem soltinho. Essa é a grande dica. O grande segredo. Tem muita gente que não sabe preparar a isca sagu. Isso aqui eu aprendi com o meu amigo Dalto, lá da Pesquito. Abraço, Dalto. Olha só como ficou grande e macio. Tamanho ideal para você pescar. Então, está aqui o preparo do sagu. Viu só? Tudo tem seu macetinho. Então, quando você for pescar lambari, gente. Não esquece de levar o sagu. Uma isca quase que indispensável. Mais um menino. Bonzinho. Não, mesmo padrão. É lambari de serra, né, gente? De rio de serra. O Bocudo. E o Jaceraia. Bom, gente. Então, eu estou montando agora outro sistema. Sistema com vara telescópica com dois anzóis. Anzol maior embaixo. E o menor em cima. Estou usando o anzol da Pinacle, distribuído pela Maruri. O Akita Kitsune número 7. Embaixo, que é maior. E número 5, em cima. Já vou mostrar aqui como que eu faço. Já coloquei aqui um giradorzinho. Essa linha é tão fininha. É difícil de você visualizar ela. De tão fina que é. A cor dela, um verdinho assim. Meio musgo. Aquela boinha articulada da Maruri. Que você pode regular a altura. Daí, eu coloquei um giradorzinho pequeno. Antes do girador, o chumbo. E amarrei na parte de cima do girador. Uma linha. No próprio nó que eu dei no girador. Amarrei o anzol número 5. E embaixo, o anzol número 7. Aí, você pode variar iscas também. Pode pôr. Eu, no caso, trouxe duas. Mas, você pode pôr bichinho. Do pão. Pode pôr formiga. E o chumbo solto agora. Dá mais uma cevadinha aqui perto. Ó, já pegou. Vamos ver se faz um dublê. Mas, veio um só. E outra coisa, gente. Olha o que tem de lambari. Pegou pela barriga. Mais um. Mais um canivetinho pela barriga. Mais uma cevada. Pode encostar o peixe grande. E você vai antes no local que eu estou arremessando. Porque daí você deixa os pequenininhos perto aqui. E os grandes ficam rodeando. Ele é grande porque é esperto. Você vê pratear tudo embaixo. Então, nós estamos na Cachoeira do Rio São João. Ali, como vocês estão vendo as imagens, aponta. Onde está aquela garcinha. E essa boinha é boa. Porque você tem uma boa visualização. Vamos ver se a flutuação está legal. Levantou. Ah, agora dá para ver bem. Está aqui o bicho. Bem melhor, hein? Bem melhor com essa pena, como vocês estão vendo. Mais um menino. Bocudão. Lambari Bocudo. Tem que acertar o sistema. O equilíbrio do material. Acertou, daí você pega atrás da outra. Está aqui o bicho. Olha aqui, olha. Outro dia vocês viram. Nós apresentamos o programa de pesca de lambariço. Também embarcado com vara telescópica. E eu estava com o Zé. Da Tibagi Pesca. Lá no Rio Tibagi. Só que nós estávamos com outra embarcação. Nós estávamos com uma embarcação maior. A panga. Agora eu quero apresentar para vocês. O meu companheiro de pesca da temporada 2019. Essa é a embarcação que vocês estão vendo. Uma embarcação pequena. Porém versátil. Estável. Inclusive você pode até arriscar sair em mar aberto. Embarcação Speed Fisherman. Está aqui o bicho. Vai minha assinatura. Nós vamos mostrar essa embarcação agora. Eu fui pegar ela na fábrica em Guararema. E o Paulo Henrique fez a entrega técnica. Então ele vai mostrar para vocês um pouquinho mais. Da minha nova companheira de pesca. E agora nós estamos aqui em Guararema. Onde é fabricado o Exped Taquio Bicho. Pelo estaleiro Murano Yactes. E aqui é o Paulo. Que é o gerente dessa empresa. Todos vocês sabem que eu tenho uma embarcação de 19 pés. Mas às vezes eu tenho vontade de pescar sozinho. Você adapta lá uma câmera GoPro. E faz uma auto filmagem. E por isso que eu resolvi fazer essa parceria. Uma embarcação miúda. Muito versátil. Você pode pescar em represas, lagos com baixa profundidade. Pode pescar em rios, em Bahia e até mesmo em mar aberto. Não é isto? Sim. Nós já tivemos cliente que comprou para pescar em plataforma de petróleo. Que motor que eles colocaram? Eles colocaram um Mercury 50. 50? Colocaram um motor elétrico? Um motor elétrico Mercury também 3.2. E saíram 50 quilômetros para fora para pescar? Isso. Mar adentro. Comprimento total? 12 pés. Você pode usar a motorização. Eu no caso optei por um motor Yamaha 40 HP. Mas você pode colocar até um 50 HP com trim. Melhor ainda que você vai acertar a navegabilidade certinho. Nesse modelo de embarcação comporta a vara triplo. Tem um banquinho que comporta até 3 pessoas. Mas o ideal é 2. E esses bancos da frente aqui, qual que é o modelo dele? Da Etwood. Dois bancos giratórios com base camuflada. Que ele pode se soltar e colocar aqui na frente para o melhor conforto. Então um pescador pode sentar ali. E outro pescador aqui atrás, como vocês estão vendo nas imagens, é essa girafa. Tem esse painel que vocês estão vendo com comando e volante. E tem o USB. Duas entradas, né? Duas entradas, né? Porque aí não pega você desprevenido no meio da pescaria. O celular descarregar, a câmera. Você pode estar usando para isso. Qual o peso total dessa embarcação? Essa embarcação pesa 220 quilos. Já com a motorização? Já com a motorização. Mas, Renato, quanto custa um casco desse? Igualzinho esse, só o casco. Quanto? 18,900. E casco com motor 40 HP Yamaha? 36,000. Dá para parcelar? Dá para parcelar até em 12 vezes no cartão. Então, para o pessoal que quiser comprar a embarcação, Exped Fisherman, está aqui o bicho. Vou estar deixando o endereço da nossa loja virtual, que é o www.lojaxpeed.com.br. Lá você vai ser direcionado para cada vendedor de sua região ou até mesmo para o estaleiro. Então, está aqui o nosso novo parceiro de pesca nessa temporada que está entrando. E como vocês estão vendo, é uma pescaria gostosa a bordo dessa embarcação. Então, vamos voltar lá com a nossa pescaria. Vou mostrar para vocês como o isco novamente. Olha aqui o anzolzinho. Então, o que eu faço? Pego o sagu, passo aqui e deixo a ponta aparecendo. O peixe não sabe o que é anzol. Deixa eu carregar mais. É lambari miúdo. O grande ele pega e torta com tudo. Está aqui o bicho. Mais um menino. É o padrão que tem aqui. Não são lambaris grandes. Um, outro. Bocudo que é grande, né? O Jaceraya. Lambari de Rio de Serra. Litoral de São Paulo tem muito. Rio de Janeiro e aqui no Paraná também. Até Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Aqui o bicho. Mais um. Até agora eu não fiz nenhum dublê. É maiorzinho, hein? Olha lá. Lambari maior. Não. Lombriguinha. Melo porte. Vamos trocar o flutuador. Ó, esse flutuadorzinho também da Maruri. Tem há muito tempo isso aqui. Vamos pôr o novo aqui de plástico. Vamos ver. Vamos ver se o chumbo está bem calibradinho. Você ceva perto. Bem pertinho aqui, ó. Daí os pequenos encostos aqui, ó. E você arremessa atrás. Olha quanto lambari ali. Não sei se a câmera está pegando. Ficou preto de lambari ali. Então o que eu vou fazer é arremessar atrás agora da onde que eu servei, ó. Aqui o bicho. Grande. Maiorzinho, né? Ó, já estou perdendo as contas. E ainda não deu nem uma hora de pesca, hein? Quando der duas horas de pesca aqui, comecei a pescar as dez. Quando começar a bater a fome no alemão, eu paro. Meio dia eu paro. Aqui o bicho, viu? Daí você pega os maorzinhos. É uma fábrica de peixe. Produção em série de pesca de lambarizinhos. Quer pescaria mais gostosa que essa? Ah, eu adoro pescar lambari. E aprendi a pescar lambari com a minha mãe. E naquela época não tinha essa tecnologia de varas leves, assim. Você pescava com taquara de bambu. Linha de costura com parafina. A boia. O flutuador é a rolha de garrafa. E o anzol é o alfineto entortado. Mais um piazinho pequenininho. Aí! Envenenei o anzol, peguei o bicho. Outro! É sem parar, gente. É até gostosa demais essa pescaria, viu? Muito gostosa. Ó, não tem como não pegar na linha esse peixinho. Então, estou aguardando o peixe. Só para mostrar para vocês a produtividade em duas horas de pesca. Casca Dinâmica na TV. Oferecimento. Búfalo. Nesta marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Se você é lojista do ramo, ou se você tem um clube de pesca, um grupo de pesca, você tem que entrar em contato com a dorsal. Essa camisa, não é porque eu estou usando, gente. É fantástica. Das camisas que eu já vi no mercado, com certeza, é uma das melhores que existe. E você, além de você ter o padrão teu, você também faz padrão especial a pedido do pessoal, né? Com certeza. A gente pode personalizar com parcerias, com modelos exclusivos para grupos. A gente personaliza com o nome. Faz o que o cliente pedir. A gente garanta o melhor preço no melhor produto. Qual que é o telefone? O nosso aqui a gente está no DDD 4736423150. Ou pelo nosso e-mail, contato, arroba dorsalsport.com.br. Pesca com conforto e proteção. Pesca com as camisas ou camisetas da dorsal. Navegabilidade, conforto, segurança e estabilidade, você encontra nas embarcações Panga. Vários modelos para navegação. Em rios, represas, lagos, baías e até no mar. Para o trabalho, esporte, lazer e até mesmo competição. Panga! Nessa embarcação você pode confiar. Chega de sofrer nas pescarias. As rabetas Búfalo possibilitam o fácil acesso a pântanos, alagados e rios. Modelos standard e completa com motores de 5 a 13 HP. Gasolina e a diesel. Rabetas Búfalo para pesca, lazer, uso profissional e transporte. Búfalo, sinônimo de qualidade, garantia, peças e assistência técnica em todo o Brasil. Oferecimento Panga. A embarcação que encara qualquer tipo de pescaria. Agora vamos para o grande para fazer o encerramento do programa. Ou um grande ou um dublê. O primeiro que aparecer aí nós encerramos o programa. Opa! Eu acho que veio bom. Então gente, com esse baita desse lambarizão, nós vamos para a pescaria. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o grandão lá. 8, grande, 9, 10, 11, 18, 19, 24, 25. Opa! Você quer pegar uns 20? 27, 37, 38, 47, 48, 49. Ah, gente, se eu soubesse, tinha pego mais um. Quero agradecer a sua valiosa audiência. Espero que vocês tenham gostado desse programa. A bordo dessa pequena, grande embarcação, não esqueçam. Speed Fisherman, tá aqui o bicho. Até a próxima. Top Mancadas Pesca Dinâmica. Agora que é o macete, a grande dica. Bota um pouquinho de ar, gente. E agora vai começar a dança do salto. Top Mancada. E agora vai começar a dança do salto. Top Mancada. Oferecimento Búfalo. Nesta marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Panga. A embarcação que encara qualquer tipo de pescaria. Sun Fishing Lures. Iscas importadas e desenvolvidas para peixes encontrados no Brasil. Pensou em máquinas, ferramentas e equipamentos? Pensou em proposto?